Pô, cara, já falei que eu não quero ir lá, tá cheio de homens lá. Não, só um pouquinho, só pra me soltar um pouco de pipa. Não, também você falou a mesma coisa, tinha um monte de homens lá. Tá aí, menino, eu não vou soltar um pouquinho de pipa e depois nós vamos embora. Dito o que, pô? Eu sou maior do que tu, eu ia pular aqui, pô. Eu ia pular, o moleque passou de barco, o moleque passou de barco. Caraca, moleque, da onde te atacaram? O moleque pegou aqui, pequenininho, pequenininho, eu ia só pular. 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 E aí, mano, tá grande, maluco? Te perco. É sacanagem? Pô, dá sacanagem, o quê? Tá rodando, tá rodando. Tá rodando o quê, moleque? Para de falar aí, pô. Tá falando pra caralho também. Tá rodando, meu Deus. Sessego o facho, mano. Sessego o facho, o maluco aí, doidão. Se controla, se controla, doidão. Se controla, mano. Se controla, pô. Para de ficar gritando, pô. Tá com o pé no alto, pô. Opa, o que é isso, bombazinho de coco? Te vi ali passando, os dois de festina, mas... O que que tu tá fazendo aqui? Só vim pra fazer. Não, cheio de homens aqui, o que que tu tá fazendo aqui, pô? Eu vim com meu irmão. Ah, mas qual foi? Deu e tu? Não te manca, garoto. Te quero não. Eu e tu? Não quero. Que isso? Ridículo. Te vi passando, ridículo o quê? Você. Eu e tu? Nem falei, ó. Eu e tu ali. Eu namoro. Namora? Namora. Comigo, né, pô? Tomar-lhe um bandão, pô. Ah, tu e Marquette. Tu acha o quê? Tu vai fazer o quê? Você é um outro tamanho. Outro tamanho, moleque. Sai daí, cara. Ah, tá achando que tem quem... Tomar-lhe um bandão. É, nani, o canal do jardim. É, no jardim é tudo. Vai chamar quem pra te defender. Vai chamar quem? Vou te bater sozinho. Ah, tu tá uma mulher aqui, pô. Sai daí, rapaz. Sai daí, pô. Fica aí na tua quietinha. Sai daí. Fica na tua. Sai daí. Como é que importa esse cara, cara? Esse cara não bota nem aqui pra nós. Como é que importa? Olha o Vieto não ajudando também. Tá maluco? Não esquece. Esses caras, esses caras, mano. Não quer um moreninho ensarado, não, pô. Logo eu. Logo eu. Namora o quê, pô? Namora, namora. Vai fazer o quê? O que você pode fazer? Vai fazer o quê? Eu só não vou te bater agora. Eu só não vou te bater agora porque eu tenho que ir lá na frente. Aquele otário lá, pega aquele otário que tá aí em cima da minha irmã também. Tá achando que vai bater no camisa 10? E tá achando que ele é quem? Namora comigo, né? Comigo. Deus me livre. Deus me livre. Ah, tô não quer um moreninho, não. Moreninho, saradinho, que... Saradinho, quer não? Quer não? Vai falar que não. Tu acha que tu é quem é, moleque, mãe? O Nenê me conhece, eu, hein? Calma aí. Mais um ponto, já não vai pegar minha irmã. Bora. Eu nunca tenho sorte. Porra, ela perdi, menor. Perdi. Não aguento. Ô, bebê, joga a tua papaca, bebê. O que é isso, velho? O Toppa tá lá no norte, bebê. Sabe o seu Toppa, não, cara? Não, mano. Caralho. Olha lá, não vai saudar de mal com o nome, filha da mãe. Ó, tá vendo melinha aí, né? Tá vendo melinha aí, né? Caraca, delicinha. Ô, doidão, tá chamando o que de delicinha, doidão. Tá chamando o que de delicinha. Ô, qual foi, qual foi? Quer ficar botando marra? Quer ficar botando marra? Cara, ficou mexendo com a irmã dos outros. Ninguém mandou tu passar com a irmã na rua. Tchau, tchau. Sai adianta, bora, bora, mano. Não passa com a irmã na rua e tal. Olha só, olha só. Olha só, você rasgou minha pica. Olha a linha aí, mano. Tá vendo a linha aqui não? O calinha passando ali, mano. Aí, meu pescoço não. Que isso, a linha é ele. Pô, foi mal, mano. Todo respeito. Eu não quis fazer isso. Foi ele, mano. Foi ele. Não, bora não. Calma aí. Você passa aqui na rua, você... Marca um 10. Um 10 aí, mano. Sua pipi, sua pipi. Tu guarda de pipa, mano? Claro. Segura, mano. Tu aí, fica pra você. Já é? Tá aí, mano. Solta aí, mano. Tá andando junto comigo. Ô, tua irmã aqui, mano. Depois eu dou o papo aqui. Tu vai falar que eu tô errado, hein? Ó. Quero saber ele não. É o papo. Eu quero saber ele não. Eu quero saber ele não. É o papo. Não, com todo respeito. O Brasil e o Brasil combina. Não combina? Olha, eu tô contando aí. Tá mexendo com a minha mulher por quê? Tá mexendo com a minha mulher por quê? Tá mexendo com a minha mulher por quê? Cala a tua boca. Tá mexendo com a minha mulher por quê? Nós dois tá soltando por pouquinho. Tô nem ali. Tô nem ali. Tchau, mano. Tchau, cara. Tá mexendo com a minha mulher. Tira a mão de mim. Mexe com ela de novo. Mexe com ela. Mexe com ela. Tchau, tchau, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, bora. Tchau. Também saia. Cascar, marrentão. Não quer ficar tirando farofa. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Eu não quero não. Ei, ei, ei. Eu não quero não. Que lindo, ele é lindo. Não, não quero não. Evitou. Evito. Evito. Evitou. 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 Subi aqui, mano. Subi aqui. Cala lá. Cala lá. Não tem lata não. Não tem lata aqui não, mulher. Calma aí. Não tem lata não, mulher. Cadê as pipas? Cadê as pipas? Cadê as pipas? Vai dar merda, cara. Vai dar merda, cara. Vou descer, ó. Calma. Mãe, calma aí. Ih, olha lá. A doidona traindo nós lá com aqueles moleques. Ah, não. Ela doidona traindo nós. Ah, não. Ih. Ah, não. Doidona traindo a lata. Ah, não. Ah, não mesmo. O que? Você falou pra você pular aqui no meu portão e... Vamos ver se a lata tava aqui, mano. É? Só porque eu falei, você sabe, foi esperto? Você foi logo na merda do que eu falei? Não, e a mulher tá traindo nós. Vamos aqui, pode parar de soltar. Vem, vai, 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 vai. A mulher tá traindo. Vai, vai. Ô, mulher, me ajuda aqui. Vai, rapaz. O que é isso, Carla? Calma aí. Acaba de ficar, solta. Me ajuda aqui, me ajuda. Calma aí, calma aí. Sacanagem, mano. O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso? Claro que você faz. Olha aqui. Eu? Olha aqui. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? Ah, qual é, mano? Qual é, cara? O que é isso? Qual foi, doidão? Ai, mano, peguei muita pano, fez chival. Que isso, que isso, mano. Vai deixar uma pipa pra mim, né? Eu conheço aquele moleque lá, aquele moleque lá que deu o pepão lá. Não, conheço não. Ô, ele pegou assim, parece que tu era um pepão de chival. Ô, eu e tu de Brasília, mas não subi, não. É louca, querido. Mãe, ei, filhão, vamos ver. Ô, mano, fica pra lá, mano. Eu jogo na seleção, cara. Ok, eu vou te dar dois sacos de bobo aqui e tu fica quieto, suave. Não, eu e ela tá de Brasília. Tu, eu vou te dar dois sacos de bobo aqui e tu fica quieto. Não, sai. Pô, aí eu e tu sabe que se combina, pô. Ô, mano, eu e ela que combina, cara. Jogo na seleção, mano. Fica na tua aí, mano. Vai pra lá, mano. Mentira, é mentira. Não acredita nele, não. Caraca. O pai não está comigo, não. Mais burro que você é só dor de você. Concorda comigo? Concordo. Porque você fez a mina ir embora e não falou nada. Você é trouxa. Automaticamente, pelo, né, terrestre, você é idiota, né? Porque você tá de Brasil sem estar na Copa do Mundo. Pô, papo reto, mano. Todo enfeitado, né? E na Copa do Mundo você tava de Flamengo. É, mano, é isso aí? Não é minha irmã, não, mano. Calma aí. E no jogo do Flamengo, você fala que é vascaíno, né? Né? E por que você tá concordando comigo? É, porque sim. É, mano. O que que foi, cara? Não é uma irmã não, uma de cabelo enroladinho. Tua irmã, tua irmã. Vai no corredor que ela tá com os cria. Geral pegando. Vai, 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 vai. Pia, Doutor. Ei, ó, o que que aconteceu, mano? Viu minha irmã não? A irmã tá me traindo lá. Se ela nem namora, mano, tá de sacanagem? Ah, ela não quis ficar comigo agora. Ela tá com os cria. Eu vou lá ver, mano. Perfeito. Tá rodada. Como é isso aí ali, pá? Comer um açaí. Que isso aí o quê, cara? Eu e ela que combina. Vocês combina o quê, pô? Entendeu? Vai sair, pá. Cobina, você tá vendo de maluco, cara? O bagulho é eu e ela. É, lá. Eu vou te levantar aqui, doutorão. Eu vou te levantar aqui. Porra, que isso é que eu tô com essa cara novinha, pô. Não tô conseguindo nem do seu lugar. Pô, não tô conseguindo nem falar direito, pô. Como que peida? Tá maluco? Pô, os caras não mandam nem linha de dinheiro. É, mãe, mãe. É minha irmã não, viu? Não, quer saber dessa garota não, cara? E eu, hein? Pô, também quero saber dessa garota não, também. Pô, me arruma uma pipa aí, mãe. Ih, tem como não. Não, é só... Aqui, Cássia, é só aqui. Já tá até com o cabrinchinho aqui, pô. Ó, não sei. Para aqui. Ó, vou passar a visão pra você, mano. O que? Ó, o modelo é uma gorra de pipa, mano. É? Pô, gosta de pipa, é isso, mano? É isso? Vai, vai, vai falando. Ó, a gente, pô, fala que o modelo se machucou, mas nós traz ela pra cá pra não dar uma fufu-lumfada, vai ser, né? Mas eu vou primeiro. Hum, caramba. Eu vou primeiro. Já, mano, tu vai primeiro, mano, é isso, mano? Então, mano. Nunca foi tão fácil assim. Já, já tava. Mas chegar lá, tu não vai trocar, não. Vai ser eu primeiro, filho. Ah, caraca. Ó, cara, mano. Vai ser eu primeiro, né? Quer dar uma fufu-lumfada sozinha? Não, depois tu vai e eu vou primeiro. Aham, tá bom, tá bom. Eu vou primeiro pra ser, né? Que isso? Mano, mas cortando assunto, tu vai fazer a meta? Vou, mas eu vou primeiro. Mas já, então, mano, já, então. Então já, vai lá buscar ela, vai. Vai lá, vai lá buscar ela. Vai lá, vai lá buscar ela. Eu vou primeiro, hein? Tem de tatuagem, saco de pedra, porque você não tá querendo me assultar? Essa menina também, essa menina psicológica, não que você caminei. Que isso? Tá cedo ainda aí, tia, vamos lá na minha casa lá. Não tem que ir embora. Vamos sentar, um negócio, uma Netflix. Vou ter que sair, vou ter que sair daqui a pouco. Que isso? Vamos ali aí, pô, pô. Que isso, cara, eu e ela que caberam, mas sai. Tem que sair agora. Que isso? Faz isso comigo não. Faz isso comigo não, cara. Na moral, bora ali. Não vou, você tem que trabalhar. Rapidinho. Eu combino com ela. Só depende de você pra você me conhecer. Ô, ô, termô, termô, o céu foi atropelador, mano. Ô, começa a levantar dois metros. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, mano. E lá? Por que você não teve essa ideia antes? Eu só vou pra escola, eu só peço na camisa 10. Que camisa 10? Ô, ô, ô. Oi. Ah, agora é nós dois. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai lá, olha aí, teu irmão se machucou. Ele me falou, ele me falou já. Ele não falou nada não, teu irmão se machucou. Eu tô indo lá agora. Espero que vocês gostem do vídeo aí, valeu. Deixa o like, compartilha aqui, dá um trabalhinho pra fazer. Espero que vocês gostem do vídeo. Gente, tá rumo a 500 mil, entendeu? Não vou alugar muito vocês, só peço que vocês comentem. Deixa o like, isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando. E comenta sempre o que vocês acharam do vídeo. Comenta, rapaziada, comenta. Tem que comentar, tem que comentar, porque senão o YouTube... Ativa o sino e se inscreve. É o Pi. Tamo junto, valeu, amo vocês. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti